O CC está de volta ao Roblox, pra você que não sabe o que é isso, eu vou estar te explicando nesse vídeo aqui E porque você deve tomar bastante cuidado com ele e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis Porque você pode perder todos os seus itens por causa dele Então, por favor, cara, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível E faz o seguinte também, me ajuda a chegar a 30 mil inscritos Se inscreve aí se você ainda não está inscrito, compartilha aí com dois amigos Converte dois novos inscritos novos por dia aí, porque você vai estar me ajudando bastante, beleza? Vamos fazer isso, aproveita e deixa o like nesse vídeo, é tudo de graça E também ativa o sininho, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal Meio dia e você não quer perder as notícias do Roblox, né? As principais notícias do Roblox Então, vamos nessa, já fez tudo isso, beleza? Tranquilo? É nóis? E vamos lá Eu vou falar pra vocês aqui hoje sobre o CC, então, cuidado, bora O CC, pra quem não está ligado, é um golpe que acontece com as trades do Roblox Ou é um golpe, uma falha, eu não sei o que eu posso considerar pra vocês Mas eu só sei que é muito perigoso Por que, gente? Por que? Por que que ele é perigoso, Rogério? O que que três siglas significa? O que que uma sigla só significa? Três letrinhas significa? Bom, pra quem não sabe, no Roblox é pra você fazer trade, que são as trocas, né? Basicamente, eu acho que todo mundo sabe disso, tranquilo, beleza? Ah, mas eu não tenho um BC, eu não tenho um BC, Rogério, eu não tenho premium Pra que que eu vou ficar vendo esse vídeo aqui? Pra mim não influencia nada Calma, meu amigo, calma Você pode até não ter Mas teu amigo pode ter Ah, mas... Não tem nada a ver, não tem nada a ver Não, não, assiste esse vídeo até o final É sério, é muito importante você ficar sabendo disso Porque se um dia você for fazer uma troca Você pode perder todos os seus itens por causa disso E daí você vai lembrar desse vídeo aqui Ah, eu podia ter assistido até o final Assiste até o final, você vai gostar, é sério, é importante É importante, assiste até o final pra você não perder seus itens Então bora lá Bom, pra quem não sabe, o UCC, gente É um... Ele já tinha acontecido há outros anos Em 2020 ele tava ali E agora ele voltou de novo em 2021 Já tinha relatos dele em fevereiro desse ano Mas agora parece que voltou em agosto Mas vamos nessa Tá, tá, mas beleza, Rogério Eu quero... É... É muito perigoso O que pode acontecer? Pra quem não sabe É... É muito fácil ter golpes novos aí surgindo com as trocas do Roblox Porque os itens do Roblox tem muito valor Muito, muito, muito valor Tem gente que paga dinheiro Então, vou mostrar aqui pra vocês na tela É... Taca na tela aí Vamos nessa, gente Ó o que tá falando, ó O UCC está de volta Houve relatos de pessoas perdendo seus itens Não obtendo todos os itens das negociações Essas negociações com falhas Permanecem em processamento E assim permanecem E assim permanece no inventário do golpista, etc Desligue suas negociações E evite negociar se não quiser perder seus itens Aqui está É... Duas prints, né Aqui o cara ofereceu um Dominos Perfectos Um Pastel Rainbow E um Knight of the Zewsids E vamos nessa aqui, ó Beleza Aí tranquilo, né Aqui também tem outra negociação e tal Tranquilo É uma Valkyria E uma Playful Vamp E tá, beleza Aí tá muito bom, Rogério O que tem a ver? Tranquilo E aqui, gente Basicamente eu vou dar um traduzir aqui pra mostrar pra vocês É... Pelo que eu estou ouvindo desta vez É mais acidental e relatório do que intencional como antes Pra quem não sabe Também muita gente fazia o golpe intencional Ou seja Provocava O golpe Eu tô vendo ela aqui na lateral Que vocês estão vendo aqui a print Posso ter rotulado como UCC Mas apenas porque funciona assim Trocas emperradas do processamento Pessoa perde itens Mas isso é provavelmente devido aos servidores Roblox estarem inoperantes Ou seja Às vezes não é por má fé Mas sim por causa de uma falha do Roblox Eu vou colocar outro tópico aqui, ó Tá na tela Recentemente tenho enviado algumas negociações E depois que o indivíduo aceitou minha negociação Link para a página de negociação Ele está travado como em processamento Desde 11 de 6 de 2020 Esse tópico aqui é o mais antigo Mas é bom pra explicar pra vocês O site pegou 1k de Robux da minha conta Embora a troca nunca tenha realmente sido concluída No entanto, ainda tem os itens limitados A troca não pode ser cancelada E também não posso conseguir receber meus Robux de volta E aqui ele mostra aqui, ó É... Tranquilo, né? Tá aqui todos os itens limitados dele, tranquilo Ele não perdeu nenhum Ah, e aqui embaixo ele tá Para ver isso acontecer com outras pessoas Percisei em uma grande Discord comercial Que é o Discord E mais pessoas teve Esse problema acontece desde 2019 O cara cita um problema desde 2019 Observe que eu não conheço Tá, beleza, tranquilo Esse bug é muito raro Mas ainda é preocupante Pois os itens barra Robux Podem ser perdidos E não podem ser devolvidos Pois a negociação espera Indefinidamente Para ser processada E aí, muita gente conversando aqui, ó Você deve entrar em contato com o suporte Eu os contratei Até agora eles não conseguiram concluir a troca Ou devolver os mil Robux Que eu perdi com a troca Eles simplesmente me vincularam Um tópico de ajudas Sobre como negociar Então, é isso, gente Dessa vez é muito mais falha do Roblox Do que golpe como foi utilizado antigamente Beleza? Mas a maioria das vezes também são falhas É falha, falha do Roblox E vocês viram o que aconteceu, né? O cara entrava em contato Com o suporte do Roblox E o suporte do Roblox Só respondia ele Ah, não, beleza Entra nesse tópico aqui E vê aí como negociar os itens Tranquilo Então, é muito importante Que você não faça nenhuma negociação Na plataforma do Roblox Deixando bem claro Trades em outros jogos Você pode fazer isso daí normal Mas se você for fazer trades No site do Roblox Que for para trocar seus itens Do seu avatar Ou itens personalizados Evite fazer essas trades Mais trades de jogos Assim, você pode fazer tranquilo E que você não vai ter dor de cabeça Então, importante isso E vem com seus amigos Um forte abraço Valeu, tamo junto E tchau